A partir de agora, direto dos estúdios do SNTV News Brasil e da Rádio SNTV News Brasil, o mais um, o primeiro programa de notícias, o jornal do SNTV News, na minha apresentação de Davi da Silva Reis. Fique agora com os destaques de hoje. Boa tarde. A partir de agora, você vai conferir os destaques deste telejornal, que entra logo mais às 7 horas da noite, através do YouTube. Mas você pode assistir esse noticiário agora, pela internet. O técnico Luiz Felipe Escolarifara, a convocação dos jogadores que atuam no futebol brasileiro, hoje, para o amistoso contra a seleção da Bolívia, que será disputado neste sábado. Copa Libertadores da América. O Palmeiras enfrenta hoje o Tigre da Argentina e precisa de uma vitória para escapar de ser eliminado da competição. O ministro das Finanças do Chipre renuncia ao cargo. Em Pyongyang, vai reativar o complexo nuclear de Yung-Jung. No Mianmar, incêndio em escola muçulmana mata 13 crianças. Essas e outras notícias, você vai ver logo mais no Jornal do SNTV News, na edição da noite, aqui pelo SNTV News Brasil. O mundo em primeiro lugar. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Uma boa tarde.